E por falar no combate ao Aedes aegypti, a Embrapa está desenvolvendo uma nova geração de bioinseticida que mata as larvas do mosquito. O produto está em fase final de testes. É nesse laboratório da Embrapa, em Brasília, que está sendo produzido bioinseticida para matar as larvas do Aedes aegypti. O produto, que é chamado de Inova BTI, é feito a partir de uma bactéria que é capaz de matar a larva do mosquito em no máximo 24 horas. Uma bactéria extremamente segura, inclusive recomendada pela Organização Mundial da Saúde, para ser utilizada em programas de controle do Aedes aegypti. A gente vai agora testar a capacidade desse bioinseticida. A doutora Rose vai pingar uma gota do produto nesse pote que está cheio de larva e a gente vai ver quanto tempo demora para essas larvas morrerem. Pronta, doutora? Podemos? Claro. Repare que a doutora Rose pingou somente uma gota do inseticida no pote. Olha, passaram cerca de 30 minutos desde que a doutora Rose colocou o inseticida dentro do pote com as larvas e dá para perceber que praticamente todas estão mortas. Agora, doutora, esse inseticida faz mal para o ser humano? Não, ele é totalmente seguro, ele é inofensivo ao ser humano, aos outros animais e às plantas também. Esse não é o primeiro bioinseticida que a Embrapa desenvolve. Em 2005, a empresa já havia desenvolvido o BTI Oros, que funciona basicamente da mesma forma desde que está em fase final de produção. Segundo a pesquisadora, o novo produto deve chegar ao mercado em breve. Nós acreditamos que mais de dois meses esse produto vai ser comercializado.